Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos estudar um exercício super legal, o nome desse exercício é controle de baquetas. E como o nome do próprio exercício já diz, o objetivo dele é que a gente venha controlar melhor as baquetas e com isso adquirir um resultado melhor na hora de tocar tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Esse exercício então, pessoal, ele é dividido em partes, tá? Vocês vão perceber que às vezes eu vou falar assim, base, variação da base, ou base, variação 1, base, variação 2, vocês logo vão entender isso, tá? Então sempre que eu falar em base, eu tô me referindo a esse conjunto de notas aqui, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês podem perceber que tem embaixo da figura ali, da partitura, tá escrito um D e um E. Como vocês já sabem, né? Aquilo indica que quando tem o D, você vai tocar com a mão direita e quando tem o E, você vai tocar com a mão esquerda, ok? Então essa base é um conjunto, tá? De quatro notas, tá? Sendo repetida por quatro vezes, ok? A variação 1, pessoal, ela tem uma pequena diferença. Em vez de você tocar direita, esquerda, direita, esquerda, você vai tocar três vezes com a direita e uma vez com a esquerda, né? Então, analise a figura, tá? Que em seguida iremos tocar, tá? Agora, percebam, tá? A variação, a diferença da variação 2, tá? Analise bem a figura. A variação 2, tá? Ela é constituída por um toque na direita e três toques na esquerda, tudo bem? Já a variação 3, tá? Ela vai possuir quatro toques com a direita, quatro toques com a esquerda. E assim por diante, você vai ser repetido por quatro vezes, sempre repete quatro vezes. E a quarta e última variação, tá? Ela tem o intuito de trabalhar, aprimorar, né? Melhorar ainda mais os toques duplos. Então, como eu já falei, tá? Ela vai ser dividida em toques duplos. Direita, direita, esquerda, esquerda. Repetindo também quatro vezes. Ok? Agora que eu já expliquei, já demonstrei pra vocês grupo por grupo, de forma separada, tá? Eu vou mostrar pra vocês na prática como é isso, tá? E em seguida eu vou deixar aqui a sugestão que vocês também pratiquem isso em casa. Ok? Bom estudo pra vocês e até mais. Sabe? Primeira parte com a variação. Segunda parte com a variação. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Um, dois, três, quatro. Vamos lá então, pessoal. Exercício completo. Um, dois, três, quatro. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos lá, então pessoal, exercício um pouquinho mais rápido, quem quiser acompanhar também, vamos lá. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Obrigado.